A entrada de Limeira está vencendo nesse momento o Campeonato Paulista, ou seja, o Corinthians vai se distanciando de uma vaga classificação. Você entende que os próximos jogos, com a Ponte Preta, Santo André e Água Santa, são como obrigação do Corinthians vencer com uma classificação? Ou esse rendimento gradual que o Corinthians vem tendo é o mais importante para esse momento da temporada? Bem, antes de mais, boa noite a todos. Obrigado pela pergunta. Nós, pelo menos desde que eu cheguei, nós vivemos dia a dia, jogo a jogo, e é nessa perspectiva que nós vamos encarar cada treino e cada semana de preparação, ou pelo menos dois ou três dias de preparação para cada competição, para melhor nos prepararmos, para conseguirmos disputar a vitória em todos eles. Eu acho que, nesta altura, o mais importante para nós é nos prepararmos, descansarmos, ou entendo a pergunta, mas eu acho que com os jogos de Ponte Preta, Santo André e Água Santa vamos ter tempo para trabalhar sobre eles, debruçarmos sobre eles, mas é de perceber que, muito provavelmente, ganhando os três jogos, estaremos apurados. Mas nós não podemos ir do céu ao inferno numa semana. Eu percebo que a cultura desportiva é brasileira, mas há duas semanas atrás estávamos a falar de uma outra situação. Agora vivencia-se. O futebol é isso e é fértil, é por isso que é apaixonante e dá-nos essas oportunidades. E se nós tivermos essa oportunidade, nós vamos agarrá-la. Agora, para nós, o mais importante é nós descansarmos e prepararmos uma competição que para nós é muito importante, o jogo contra o Oceano Norte, que nos merece muito respeito e que nós vamos preparar de uma forma muito séria, muito responsável, para podermos passar à fase seguinte, que é o que nós pretendemos. ...que o técnico pode parar o jogo em todo o lance no final para orientar a sua equipe e tal. E hoje, se você pudesse ter 15 minutos para reunir a sua equipe, para orientar a sua equipe, depois de perder o goleiro, de ficar sem goleiro, de perder mais um jogador, você pararia. Mas você não teve esse tempo. Então, eu queria que você falasse um pouco o que é que você conseguiu passar para os jogadores ali, principalmente após o momento em que o Corinthians ficou com 10 em campo e sem um goleiro, para que a equipe, primeiro, não entrasse em desespero, não se apavorasse com a situação, e segundo, ainda tivesse essa confiança de ir para o ataque, de buscar uma pauta, de perder o Yuri Alberto e ainda conseguir empatar o jogo. O que é que deu para você passar para os jogadores ali? Eu vi que você chamou um jogador ali, não me lembro se foi agora o próprio Garro, ali em algum momento, para conversar com ele. O que é que você conseguiu passar para o time nesse final para conseguir esse empate heróico que vai ficar na história do clássico? Sim. Ah, e desculpa, só se você puder falar uma palavrinha sobre o Yuri Alberto, eu pôr muita gente também, só se você já deu uma coisa sobre isso. Ok, obrigado, boa noite. Sobre o Yuri, ainda vai ser reavaliado, portanto, só teremos uma posição nos próximos dias relativamente à lesão do Yuri. Esperemos nós que não seja nada de grave, porque voltou a fazer aquilo que ele mais gosta e que o deixa feliz e nós queremos o Yuri e todos disponíveis para poder competir. sabe que o futebol é razão, mas também em alguns momentos é emoção, portanto. É evidente que com tantos episódios que foram passando ao longo do jogo, depois fica também difícil transmitir algo dentro daquilo que já era mais com o coração do que com a razão. percebemos também que o adversário abdicou muito rápido do jogo, mas nós, como uma equipa guerreira, muito batalhadora, nunca desistimos e aqui eles vincaram aquilo que realmente é a cultura do Coríntios, portanto, eu, enquanto técnico, a diretoria com certeza e os torcedores estamos muito orgulhosos deles. Obrigado. Antônio, boa noite. Rafael Esgriles, Energia 97. Em alguns momentos do jogo, tinha uma linha com cinco jogadores ali, os quatro da defesa, mais o Ranieri. Isso é um pedido seu, porque em vários momentos, com a qualidade que o Hendrik tem vindo de trás com a bola, é muito perigoso deixar ele sozinho e em muitas oportunidades ele ficou livre, porque o Fausto Vera ficava mano a mano com ele, porque o Ranieri tinha voltado um pouco para essa linha. Foi um pedido seu? Foi temerário isso no decorrer do jogo? Essa liberdade para o Hendrik? E por que a alteração tardia do Caetano e também do Fausto Vera, que estavam mal na partida? Bem, obrigado pela pergunta. Quem conhece e quem faz a análise do nosso jogo percebe as dinâmicas que nós criamos com o Raniel entrando da linha, portanto, não é novato, portanto, ninguém... Em alguns momentos nós tivemos êxito, em outros tivemos algum receio de poder saltar lateral com lateral e rodámos a linha com entrada do mesmo, mas fomos bem-sucedidos em muitas delas, portanto, o jogo do Palmeiras é um jogo bastante prático, muito de exploração das nossas costas, ou das costas de qualquer adversário explorando a profundidade, mas quem consegue analisar o Corinthians consegue perceber alguns patrões defensivos e um deles é esse, principalmente quando a bola entra fora. Sabemos que, muito provavelmente, se não houver uma indicação em contrário, o Raniel entra dentro da linha, portanto, nós temos uma estrutura estática que é o 4-3-3, depois ela é dinâmica, dentro daquilo que são os nossos processos defensivos, muitas das vezes saltamos com o médio, outras vezes saltamos com o lateral, e depois depende ou não da entrada dele na linha, portanto, em termos ofensivos conseguimos construir a 3, construímos com os laterais baixos, portanto, temos padrões claramente definidos, é evidente que apenas tivemos 4 treinos para poder eventualmente aplicar algumas coisas, porque só através da repetição é que conseguimos consolidar comportamentos, a tendência é sempre que a equipa melhor, porque vai perceber que este é o terceiro jogo, não é? Terceiro. Terceiro. Terceiro jogo, treinámos 4 vezes, porque o espaço temporal das competições é muito curto e a recuperação é determinante para os jogadores estarem frescos. Relativamente às substituições, eu costumo dizer que o jogo vai falando connosco, e de acordo com aquilo que eu vejo, vou respondendo ao jogo. e eu fiz as sugestões quando achei que era o melhor para a equipa e ela naquela altura tinha essa necessidade. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Acho que duas respostas. Antes você falou, eu acho que o adversário abdicou muito cedo do jogo. Foi a impressão que algumas pessoas tiveram que o Palmeiras em dado momento já tinha conseguido a vitória. Você acredita que isso aconteceu e que o Corinthians nesse momento cresceu e continua acreditando que num clássico você não pode achar que você conseguiu a vitória aos 35 do segundo tempo? Não, isso é uma opinião. Isso tem que perguntar ao treinador do Palmeiras, portanto, se abdicou ou não. A nossa intenção foi sempre discutir o resultado desde a primeira altura, portanto, competindo com o adversário, que é um adversário extremamente competitivo, que leva o jogo para uma dimensão física altíssima. Em alguns momentos conseguimos ter mérito, o adversário sobressaiu sobre nós, mas o que é facto é que nos últimos 20 minutos tomámos conta do jogo e fomos felizes, mas procurámos essa felicidade. Portanto, nessa perspectiva, parabéns aos meus jogadores que nunca desistiram. Parabéns também a todos aqueles que estiveram imbuídos no espírito da equipa, principalmente aos jogadores que não entraram e que revela um sentido de união fantástico que enquanto treinador me deixa extremamente satisfeito. E antes, eu sei que ainda há mais perguntas, mas eu também queria dar uma palavra à torcida, que compareceu à nossa saída, o que revela a vitalidade do clube e, como se costuma dizer, aqui é Corinthians e nós jamais desistiremos. Até em cima disso, o que foi criado na atmosfera dentro do jogo, o apoio do torcedor, o empate no finalzinho da partida. Para você que está chegando agora, deu para ter um entendimento do que é o Corinthians de fato? Boa noite, obrigado pela pergunta. É evidente que quando nós nos mergulhamos, cada vez mais percebemos a dimensão deste enormíssimo clube. Mas eu já o disse até na apresentação que, quando foi elaborado o convite, eu tinha, na minha anterior equipa, muitos jogadores que já estiveram aqui. E, à medida que eles iam falando do Corinthians, mais vontade eu tinha de estar aqui. Como eu disse, eu vim numa perspectiva de criar felicidade à torcida, aos jogadores, ao clube, mas sou apenas mais uma peça dentro de um puzzle que tem muitas peças e que todas elas são importantes e que sem uma delas nada funciona. Portanto, percebemos que o caminho que nós fizemos ainda é curto. Há um caminho longo para percorrer, muitas coisas a acertar e a melhorar. Como eu já disse, tivemos quatro treinos apenas de preparação dentro daquilo que é conceitos e comportamentos que nós queremos dentro da nossa forma de jogar. E isso através da repetição, mas isso requer tempo e semanas cheias para nós podermos cada vez mais consolidar o nosso jogo. Uma palavra, mais uma vez, para os meus jogadores que nunca desistiram. Acertámos, erramos. É evidente que nestes jogos, contra equipas extremamente competitivas e qualificadas, nós não podemos errar. Basicamente é uma equipa que joga no erro e nós, como temos alguns, que deu a possibilidade em alguns momentos, principalmente no primeiro golo. Uma situação de bola parada onde nós vamos cada vez ficar mais fortes. E nestes clássicos é o detalhe que determina. Portanto, nós cada vez vamos mais trabalhar e melhorar para nos prepararmos melhor para podermos cada vez mais ganhar jogos. Obrigado. 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 Obrigado.